E aí pessoal, eu sou a Darleysson Freitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal! Gente, se o vídeo clica aqui em gostei e se inscreveu no canal, não dá pra perder nenhum vídeo no meu canal! Então pessoal, esse é um dos vídeos mais esperados, gente, que eu tava morrendo de vontade de gravar pra vocês Que é sobre o meu novo armário, gente, aqui da minha cozinha Eu tava muito louco pra comprar, gente, esse armário porque eu tava necessitando, tipo, muito mesmo Porque esse daqui, ó, ele é bem grandão, sabe, gente? Ele é grande e alto, ó, tem várias prateleiras Só que é muita coisa pra voltar, é compras, panelas, vasilhas Aqui tá tudo mal organizado, né? Mas vamos ter que infringir Então, gente, eu comprei simplesmente essa belezura aqui, olha só Que lindo, gente, que perfeito! É basicamente, eu acho que o mesmo material desse daqui Esse aqui eu acho ele bem resistente, gente Apesar do povo falar, ai, vale bosta Mas é bom sim, gente, esse material Mas eu não sei se é o mesmo, sabe? Não faço ideia, mas eu acho que seja E olha só, gente, como ele é Ele abre assim, ó Tem essa prateleirazinha aqui pra colocar as coisinhas Tipo, eu já botei ali o isqueiro Pra eu colocar latas de óleo É, latas de margarina, tipo assim Que fica perto do fogão Vai ser tudo na minha carreira Aí, nesse armário aqui, gente Eu tô pensando em colocar algumas comprinhas, sabe? Tipo, pacote de nestão, pacote de nescau Bolachas, entendeu? Coisas assim, mais leves Que possa vir aqui nessa bancadinha Porque, obviamente, gente É uma coisa muito barata, né? Então a gente não pode também Extravasar de coisa aqui dentro Mas coisas assim, compras leves Eu vou sim colocar nessa daqui E aqui eu posso colocar copos, entendeu? Copos, pratos, essas coisas E aqui eu vou colocar, né? Temperos e tals Ó, tem muita espagem Na verdade eu não sei nem o que é que eu vou colocar aí dentro Eu vou apenas ensocar as coisas aí Tentar organizar o máximo possível Pra eu ver como fica, né, gente? Minhas coisinhas perfeitas Nesse armário esplêndido É, o principal, gente Que eu quero colocar aí Primeiro de tudo É a minhas caixinhas, né? Que eu, né, gente? Que eu ganhei da Carol Santos Minha escrita esplêndida Então já vou pegar a minha caixa Colocar aqui, gente E sair organizando minhas coisinhas Tudo, tudo, tudo Ah, gente, mas antes de tudo Eu vou passar um panuzinho, sabe? Sempre tá muito bem sequinho Aqui no armário Pra tirar Só um pouquinho de poeira, sabe? Dá um pouquinho Essa madeirinha é tão lisa, gente Tão lisa E mais nada que eu tô dizendo Porque a madeira é tão lisa, sabe? Eu não me engano Gente, é bom primeiro lavar, né? É, primeiro eu vou lavar As coisinhas aqui Que tem vários copos Tassas Mas tem copos aqui Vários pratos Aí é melhor dar uma lavadinha, né? Porque aí quando eu for utilizar Eu não preciso estar passando água, né, gente? Simplesmente Utilize o de boinas Ai, meu filho Esse trato tem aqui, gente Pra tomar uma sopa de beijo Vai ser tudo pra mim Viu, mulher? Já podem ficar guardando aí a sopa Porque eu vou trazer sim Vê esses dias Ai, gente Esses pratos aqui Eu tenho um desses Quer dizer, eu tenho um prate Desse pratinho Desse jeitinho Ai, tudo na minha carreira Agora eu vou apenas dar uma lavadinha aqui O meu detergente de pê de maçã Perfeito Pronto, gente Já lavei tudo bem direitinho, né? Tá faltando um copinho aí, gente? Porque tem um aqui Sabe que eu almocei hoje já Lavei e deixei ali Aí, pessoal Enquanto dá uma enxugadinha A minha churuca aí, né? Enquanto desce mais a água Porque aí se eu for Coisar agora com pano de prato Aí vai inundar o pano de prato, né? Então eu vou deixar Aí sacando mais um pouquinho da água E vou fazer o meu lanche da tarde, gente Fazer aqui Uma vitamina de banana Gente, faz muito tempo Que eu não tô com vitamina de banana Sério Aí vou tomar agora Uma vitaminazinha esplêndida, né, gente? Com biscoitos Perfeito Vou colocar o leite Aqui Gente, tava pouco leite Eu peguei e botei aqui Só um pouquinho de água Dentro do leite Pra aumentar, né, gente? Faz parte Vou colocar aqui Uma bananinha Perfeita Aveia, né, gente? Pra matar mais um pouquinho Da fome Daquele enchimento plus No bucho E um pouquinho de açúcar Pegando só a água Dá pra mexer, meu filho Hum, gente O cheirinho de banana Que troana É tão bom E agora é só ser feliz Ó, se não tivesse Botado a água Nem tinha enchido o copo Agora em quando Esses biscoitos, gente Perfeitos Chocolate e maisena Tá fininho, gente? Mas é isso Eu não queria vitamina mesmo Eu queria um suco De banana Não é brincar Pronto, né, pessoal? Chegou o grande momento Que é de colocar As minhas coisinhas Aqui no armário Secre tudo Tá, com o botão Vamos cortar Essas Bem bonitinhas Vou colocar um aqui Depois Qualquer coisinha Ou coisa de outro Para o canto, né Que fica melhor E tal Aí eu vou e coloco Pronto Acabou de passar Que tem mais espaço não Ele é pequenininho, gente Deixa eu ver aqui Não sei o que eu faço Cara, eu vou colocar aqui em cima Não tem problema não Vocês não estão vendo direitinho, né, gente Mas daqui a pouquinho Eu mostro bem direitinho Para vocês como é que fica Aqui dentro Obviamente como eu gosto De uma surpresa, né, gente Eu fechei Olha só, gente Como ficou bem lindo Ó Como não tem muito espaço, gente Para esses copos de trás Eu coloquei um em cima do outro Eu acho que não tem problema, né Tem problema não Aí, gente Aqui vai ser os cantinhos, né De eu colocar meus pratos e tal Aí aqui vai ser onde eu vou Guardar meus temperos, né, gente Deixa eu ver aqui Meus temperinhos Deixa eu ver aqui Ó Tenho isso daqui, velho De tempero Ó Como eu tenho esses potinhos Eu vou colocar os temperos Dentro deles Eu acho que eu tenho quatro Quatro bichinhos desse Aí dá para colocar os temperinhos Que eu tenho Ah, gente Só encontrei três Então a gente vai ter que fingir Um Como já está meio que Assim, né Vermelhinho de colorau Vou colocar o colorau Aí o outro Eu vou colocar esses outros, ó Pimenta do reino Tempero baiano Ó E ainda teria que ter um aqui Para o açafrão, né Que eu não tenho Um para o orégano Um para esse daqui, né, gente Que eu quase não uso Quer dizer, eu nem uso Porque eu uso mais esses assim Que já É o tempero bem natural Sabe que esse aqui é chino conservante, né Eu acho Eu acho Isso aí, ó Aí depois, gente Eu posso comprar, né Outros vidrinhos desses Para ficar bem mais bonitinho Aí por enquanto, gente Eu vou colocar os temperinhos Nesses três aqui Qualquer coisa eu posso botar até Salar até aí mesmo Que fica de boinas Aí depois, gente Eu posso comprar outros potinhos, sabe Para ficar tudo igual Que nem aquelas coreografias De quadrilha estilizada Pronto Aí, pessoal Ele está assim, ó Aqui coloquei o vidro de achocolatado, né O de sal Fermento Molho de pimenta O açafrão E os potinhos assim De tempero Tudo, né Sabe aqui Com isqueiro, né, gente Pelo amor de Deus Com isqueiro Esse aí é o rádio do canto dele Porque ele ficava aqui, ó Eu ficava com o olhinho Pronto, aí é o cantinho dele Aí aqui, como vocês já viram, né É as louças Interessante, né, gente Fica esse espaço todo impudentão A prateleira ali Ia ficar tudo Aí, gente Aqui coloquei a minha sanduicheira Bem bonitinha aí E aqui, gente Coloquei essas compras, ó Essas comprinhas, sabe Aí pronto Ficou bem bonitinha E bem organizadinha aí nesse canto E aí, o que vocês acharam Desse meu armário novo, gente Deixem nos comentários, tá Se vocês amaram Tanto como eu Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá Deixem nos comentários, gente Dicas de organização Se tá pro meu armário E tal Já sei que vocês vão me ajudar muito Nesse sentido, né, gente Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Tchau Tchau